Tropa, hoje tô trazendo aí, mano, dois campeonatos grátis pra vocês aí, bacana, beleza? Mas antes de falar sobre o campeonato, quero tá agradecendo aí pelos 300 inscritos aí pra vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. E pra você ainda que não é inscrito, mano, que quer tá jogando campeonato grátis todo dia aí, já cola com polêmico, se inscreve no canal aí, pra não perder nenhum campeonato. Todo dia eu tô trazendo campeonato grátis aí pra vocês, fechou? E é isso, mano. Bora pro vídeo aí. Galera, e o primeiro campeonato de hoje, mano, é esse simples aqui, ó, o Hala Madrid Cup. Os caras aí superlegais, super gente boa, os caras. Também não é a primeira edição, já aconteceu outras edições em 4v4 e outros modos aí. Eu tô trazendo pra vocês hoje, mano, moda squad aí, beleza? Pra se inscrever nesse campeonato, vai sair muito fácil, tem alguns links aí pra vocês, sua line vai tá seguindo, beleza? Lá no grupo de inscrição, os organizadores vão falar sobre isso bem direitinho, que eu vou explicar pra vocês, fechou? Eu vou tá deixando o link da inscrição desse campeonato aí, na descrição. O primeiro link da descrição vai ser o desse campeonato aqui. E o próximo campeonato de hoje, tropei esse aqui, o Cezan... Cezan... Eu não sei muito ler, não sei se é assim que pronuncia isso. Peço desculpa. E aí, mano, trazendo esse campzinho aí, ó, inscrição gratuita, como todos que eu trago, né, pra vocês. Primeira ação total dele aí é R$150,00. Primeiro lugar vai tá levando R$100,00. Segundo, R$30,00. E terceiro lugar, R$20,00, beleza? Tá aí os patrocinadores aí, que tão ajudando aí um pessoal super gente boa. Mano, e aí, esse... Campeonato muito simples de se inscrever também, como todos os outros. Esse aqui eu vou tá deixando o link do grupo de prescrição aí, o segundo link, na descrição do vídeo. Lembre-se, o segundo link na descrição do vídeo vai ser o link pra você ir pro grupo de prescrição desse campeonato aqui, o segundo campeonato. Fechou? E esse foi o campeonato de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado aí, consigam aí tá participando dos campeonatos, mostrando aí seu talento, tá com seu time aí, valeu? Pra você que quer jogar campeonato todo dia, mano, campeonato grátis aí, já cola com polêmica aí, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum campeonato, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, mano. Só tenho a agradecer aí a vocês aí, pelos 300 inscritos. Só agradece. Falou?